Lá, 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 lá Amar é consagrado pra quem sabe amar Jamais confunda amor com se acostumar Tem que buscar, tem que apostar a todo tempo Pra que o nosso sentimento possa renovar E proclisir é pintar amor só de fachada Quando chega em casa cada um vai pro celular Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Boa noite, sem beijinho, dorme junto, separado Tem casal que expõe muita foto na rede não é de verdade Tem casal que se ama demais preserva só a intimidade Eu ainda acredito na bota de prato e na bota de ouro Tem amor que é pirata, tem amor que é tesouro Quando a gente se ilude e a cabeça vira É mentira, é mentira E quando a gente se completa só felicidade É verdade, é verdade Quando amor é não dá pra peixe o barco vira É mentira, é mentira Quando tá junto na alegria e na diversidade É verdade, é verdade É verdade, é verdade Amar é consagrado pra quem sabe amar Jamais confunda amor com se acostumar Tem que buscar, tem que apostar a todo tempo Pra que o nosso sentimento possa renovar Improvisia é pintar amor só de fachada Quando chega em casa cada um vai pro celular Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Boa noite, sem beijinho, dorme junto, separado Tem casal que expõe muita foto na rede não é de verdade Tem casal que se ama demais preserva só a intimidade Eu ainda acredito na bota de prato e na bota de ouro Tem amor que é pirata, tem amor que é tesouro Quando a gente se ilude e a cabeça vira É mentira, é mentira E quando a gente se completa só felicidade É verdade, é verdade Quando amor é não dá pra peixe o barco vira É mentira, é mentira Quando tá junto na alegria e na diversidade É verdade, é verdade Quando a gente se ilude e a cabeça vira É mentira, é mentira E quando a gente se completa só felicidade É verdade, é verdade Quando amor é não dá pra peixe o barco vira É mentira, é mentira Quando tá junto na alegria e na diversidade É verdade, é verdade Amor é consagrado pra quem sabe amar